Olá pessoal, na próxima quinta-feira eu recebo aqui no Car Entre Nós o doutor Marcelo Telascreia. Ele vai nos explicar a relação entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa em desenvolvimento industrial. Você não pode perder, a nossa entrevista está muito bacana e eu sempre conto com a sua audiência. Até lá!